Bande entrevista toda semana com o assunto que você precisa saber. Hoje participa conosco a advogada e colaboradora do canal Terra Viva, a Samanta Pineda e também nosso entrevistado que é o diretor do INPE, Darkton Damião Solange. Senhor Darkton, o ministro Marcos Pontes já assinou com alguma data para divulgação de quem será o novo comandante do INPE, do Instituto e qual sua expectativa para continuar nesse comando? Bom, Solange, a minha expectativa para continuar na direção do INPE, não é um comando porque é uma instituição absolutamente civil, é a expectativa de candidato. O meu mandato interino é um complemento ao mandato original do doutor Galvão, que foi interrompido em 3 e 4 anos, então o mandato original dele vai até o final de setembro e nesse período, iniciado em agosto do ano passado, foi iniciado no final do ano, quando a gente, nosso conselho técnico-científico fez um pedido para busca do novo diretor, esse comitê de busca foi criado em março deste ano, lançou o edital em abril e o que que constitui esse processo de busca, os candidatos se apresentam, no caso foram nove candidatos, um comitê de busca formado por cinco doutores de diferentes entidades, eles avaliam em apresentação pública cada um dos nove candidatos em termos de visão de futuro para o INPE, depois isso aconteceu há duas semanas, na semana passada cada um desses candidatos isoladamente foi submetido a uma sequência de entrevistas em virtuais fechadas, ou seja, pela internet, mas apenas os cinco membros do comitê e um candidato de cada vez, onde eles faziam uma espécie de sabatina perguntando alguns pontos que ficaram pendentes ou dúvidas sobre a apresentação pública realizada na semana anterior. Então, desse processo, isso foi finalizado na última quinta-feira, o comitê de busca vai selecionar três desses nove nomes, ou seja, ele vai fazer uma lista triples, submete ao ministro Pontes e o ministro escolhe um dos três nomes para ser o novo diretor do INPE. Então, repetindo a resposta da pergunta original, é uma expectativa que sou candidato tanto quanto os outros. A gente falou muito do monitoramento da Amazônia, mas preocupa muito a situação agora do Pantanal, que é uma área grande e que, infelizmente, está com grandes incêndios há bastante tempo. Monitoramento está com olhos para isso, tem trazido dados, como é que pode ajudar ao combate a esses incêndios? Ele pode ajudar, ele ajuda bastante, como faz, nós fazemos isso há cerca de 30 anos e a coisa foi evoluindo bastante, por várias razões. A gente atua em redes, então nós temos uma série de colaboradores que atuam junto conosco, o IBAMA, as agências de frente na parte de queimadas, por exemplo, o próprio Ministério da Defesa da Nutriência de Bateriosas, eles precisam dos nossos boletins. E lá atrás, há 30 anos, quando começou, era um único satélite que gerava as informações. Então, nós temos aprendido não só com os modelos que são aplicados, mas também fomos beneficiados largamente pela quantidade de satélites que vieram ao longo do tempo, para completar os satélites que nós tínhamos antes. Então, hoje nós temos, por exemplo, para a área de queimadas, nós temos nove satélites e a gente consegue visitar todo o Brasil em termos de queimadas duas vezes por dia. Então, gerando uma quantidade de dados bastante grande para todas as agências que combatem ou queimadas ou desmatamento, que é outra dinâmica. Eu gostaria de agradecer, nosso tempo está esgotado, ao Dacton Damião, diretor do INPE, que gentilmente nos atendeu neste Bande Entrevista. Até a próxima oportunidade. Obrigado, até a próxima. Filipe Lélia estar com vocês. Boa noite. Obrigado. Muito obrigada, senhor Dacton. Obrigada também à advogada Samanta Pineda, do canal Terra Viva. Até a próxima oportunidade. Muito bem, o Bande Entrevista pode ser revisto na madrugada de segunda-feira após o programa Show Business ou no canal da TV Bande Vale no YouTube. E na semana que vem a gente volta sempre com assuntos que mexem com a nossa região metropolitana e também o nosso país. Obrigado pela sua companhia. Boa noite. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.